A Daniela mora há mais de 30 anos no Jardim Novo Mundo e veio visitar o novo semeio da região. Ela já está de olho em uma vaga. No ano que vem, quer colocar o filho mais novo aqui. Vai servir a comunidade porque a gente só tinha instituições conveniadas aqui e agora a gente tem um semeio aqui perto de casa. Eu que moro aqui há 36 anos, vi o setor crescer, então isso aqui é uma conquista muito grande. Da mesma forma a Cálica, que tem um sobrinho e ajuda a cuidar dele. Procurando demais uma vaga do semeio para ele porque não tem com quem ficar. Aí eu estou correndo atrás para ver se consigo essa vaga para ele. O semeio Dona Ramila recebeu esse nome para homenagear uma merendeira de uma outra escola municipal e que prestou muitos serviços à comunidade. Nele tem seis salas, banheiros adaptados, horta suspensa, parquinho e tudo mais que uma criança precisa. Já está tudo pronto para receber os novos alunos. O prefeito Rogério Cruz esteve na inauguração e disse que além desse semeio, existem outros cinco para serem inaugurados. As mães que comprovam o seu emprego, o seu trabalho, elas através da Secretaria Municipal de Saúde, elas têm como comprovar e têm o seu cadastro atualizado e preparado. É importante que os pais atualizem o seu cadastro na Secretaria Municipal de Educação, para que nós possamos, antes para elas, a condição de uma próxima vaga sendo aberta, ela tenha direito. O semeio Dona Ramila vai atender em período integral crianças entre seis meses e três anos aqui da região leste da capital. As vagas estarão disponíveis no sistema da Prefeitura de Goiânia a partir da semana que vem. Aqui é um ambiente saudável, um ambiente amplo, que vai garantir às famílias toda a segurança, toda a comodidade para essas pessoas poderem trabalhar e deixar suas crianças muito bem asseguradas.